Fala, galera! Vim aqui nesse vídeo falar sobre o jogo Fluminense-São Paulo, que vai ser realizado amanhã às 16h, no Morumbi, valido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pra amanhã nós temos dois jogadores suspensos, por cartão. Um é desfalque e o outro não, não vai fazer falta nenhuma. O desfalque é o Evanilson, que infelizmente tá suspenso, não vai jogar. E o outro suspenso é o Hudson, que não vai fazer falta nenhuma. Tá sem ritmo de jogo, tá pesado, não encaixou nesse esquema que o Odair montou. E infelizmente volta o Yuri, que com todas as suas limitações, tem jogado bem dentro do limite dele, das possibilidades dele. E eu acho que vai ser um bom reforço pra gente. A dúvida fica por conta do ataque, né? O Evanilson não vai jogar, o Odair tá fazendo mistério se vai escalar o Fred de início ou não. O Fred, na última coletiva dele, falou que não tava apto pra começar jogando. Mas como o Odair ainda não revelou quem será o substituto do Evanilson, ainda tá essa dúvida no ar. Na minha opinião, se for colocar o Fred, tem que botar um jogador de velocidade caindo pela esquerda. Colocaria o Marcos Paulo centralizado junto com ele na área, e colocaria o Pacheco caindo pela ponta e fazendo bastante jogada de profundidade. Porque o Fred precisa receber bolas na área. E como a gente sabe que o São Paulo joga naquele dinesismo, né? Que ataca, 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 perde um caminhão de gols e depois sempre sofre gol no contra-ataque, é importante a gente ter uma válvula de escape pra conseguir ter oportunidade de fazer o gol. Eu vou deixar uma imagem aqui em cima sobre os palpites do GE. Se eu não me engano, entre 9 e 10 palpites, 90% colocaram vitória de São Paulo e apenas um colocou empate. Então assim, como esses caras erram tudo e não sabem nada de Fluminense, com certeza trairemos uma vitória de São Paulo amanhã. Viu, palpite? 2x1 fusão, gol do Fred, seja ele iniciando ou entrando no segundo tempo, e um do Marcos Paulo pra acabar com a Sainhaka definitivamente. Valeu, galera! Deixe os comentários, palpites do jogo aqui embaixo. Curta o canal, deixe seu like e obrigado. Saudações, tricolores!